Tiziana Studart, da Executiva Municipal do PT, militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres, hoje aqui na rua, junto com movimentos sociais que compõem a Frente Brasil Popular, militantes de esquerda do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, lutadores e lutadoras sociais, para defender o ex-presidente Lula, o maior patrimônio da esquerda brasileira, quiçá também um dos grandes patrimônios da esquerda mundial. A gente está assistindo uma cruzada da burguesia para caçar o legado político daquele que foi o maior presidente da história do país. Um presidente que inverteu as prioridades e fez com que o povo brasileiro pudesse ter acesso a bens de consumo, a um salário digno e a uma vida melhor, com acesso à universidade e acesso a uma vida melhor. Portanto, hoje, nós estamos na rua e nós vamos ficar em permanente mobilização para dizer para a burguesia, para dizer para o partido da imprensa golpista e para esse poder judiciário que o povo é soberano da sua vontade e que nós, povo brasileiro, não aceitamos que a nossa maior liderança política seja perseguida e caçada. Todos e todas somos Lula e juntos nós vamos vencer essa luta.